Eu acho que quando você pode caminhar em um filme, assistir algo e deixar... A atriz estava internada em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos, mas a causa da morte não foi revelada. O que terá sido, minha gente e amiga? Charbin, estrela da série Raio Negro, faleceu aos 32 anos, segundo o TMZ, o representante da atriz e modelo sul-africana, confirmou a informação, afirmando que ela teve uma doença súbita, inesperada, de repente, minha gente, sério, não se sabe ainda do que se tratava, mas ela estava internada em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos. Além de Raio Negro, na qual ela interpretou Sionid, ela também ficou famosa por outros filmes. Gente, amiga, que é isso? Atriz e modelo também desfilou nas passarelas e agraciou várias capas de revistas. Recentemente, ela marcou presença no Festival de Cannes. Charbin não era casada, minha gente, mas namorava o modelo Luke Vuck. Que é isso, cara, sério. Pena, né, gente? Muito nova, talentosa, morreu de uma doença inesperada, rápido assim. Terá o que aconteceu, o que foi que aconteceu, o que foi que houve. Muitas perguntas, nenhuma resposta. A morte faz parte da vida, minha gente e amiga, mas como dói uma despedida, viu? Não é uma despedida ou um pouco em seu espaço, mas eu acho que é só ela quer ser amada e quer ser amada, quer ser amada. E isso pode ser percebido em diferentes maneiras, mas eu amo ela. Eu acho que ela é extremamente amada.